Oi mamãe, oi papai, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou mostrar as compras de produtos de higiene que eu fiz pra reposição, comprei algumas coisas também pra resenhar aqui no canal, testar e trazer aqui minha experiência compartilhando com vocês. Também vai ter alguns presentinhos que a Eduarda ganhou e tudo aqui são coisinhas dela, tá? Se você gosta de vídeo de comprinhas, já deixa seu like, se inscreve no canal e todo mês eu vou gravar e trazer esse conteúdo aqui também, até porque é algo que eu sempre compro, são produtos de higiene pra minha filha. E um presentinho ou outro, a gente quer mãe, a gente não resiste, acaba comprando uma coisinha diferente, né? Vou começar pelas fraldas e são três pacotes novos, tem inclusive aqui até uma novidade, já tô dando spoiler do que vai ter aqui no canal, e são fraldinhas que até vocês me indicaram aqui, essa aqui é uma delas, ó. Essa aqui é a fraldinha Evercare, eu vejo muita gente falando bem dela, e essa aqui é uma fralda própria da drogaria Pacheco. Não é tão fácil assim de achar em várias farmácias, assim como vocês também, eu tô sempre testando, olhando o que tem o melhor custo-benefício. Outra fralda, que essa aqui foi muita indicação de vocês, essa fraldinha aqui, ó, Needs, essa eu comprei na Drogaria, e eu também não sei se ela é da drogaria São Paulo, se eu estiver falando alguma informação errada, me desculpem, tá? Mas eu sei que também não é toda farmácia que a gente encontra. Essa fralda aqui, Needs, ela tá evoluída com nova tecnologia, ela promete melhor absorção, e assim, muitas coisas positivas vocês falaram, até porque eu usei já a primeira versão dela, eu detestei, aqui em casa foi um desastre geral, assim, joguei meu dinheiro fora, mas foi a outra versão anterior. E naquele vídeo, muitas pessoas comentando, falando pra que eu testasse essa, porque mudou totalmente, e essa fralda aqui eu deixei pra falar por último dela, porque é uma super novidade, gente, eu comprei ela o ano passado, e falando assim, parece que tem muito tempo, né? Eu vi essa novidade aqui na farmácia, eu comprei na Araújo, essa aqui é a Personal Baby, é a Premium Protection. Eu já usei fraldinha personal, e eu usei, assim, uma infinidade de pacotes, porque eu ganhei muito no meu chá de bebê, gostei muito dela, tá? Tem outras que eu até prefiro, só que essa versão aqui eu fiquei super curiosa, é uma versão Premium, queria ter gravado antes pra vocês o vídeo, mas não foi possível, né? Festa de fim de ano, eu também viajei. Esse aqui é o Off, é um repelente infantil, eu já até fiz um vídeo aqui, onde eu falei sobre ele, um vídeo anterior, né? Vídeo de usados do mês, que aliás, se você gosta, tem vídeos aqui no canal de usados e acabados. Lá eu vou compartilhando com vocês tudo que acabou, os aprovados, reprovados, o que que valeu a pena. Então vale muito a pena você que é mamãe, tá em busca aí, né, fazendo pesquisas de preço, custo-benefício, lá eu falo tudo sobre isso, tá? Você precisa reaplicar a cada quatro horas, diferente do da Johnson, que é a cada seis, esse aqui é a cada quatro. Só tem uma observação que foi a mesma que eu fiz no vídeo anterior. Esse aqui é pra um bebê acima de dois anos de idade, e no caso eu comprei pra Eduarda, que ainda não tem essa idade, né? Lenço umedecido, eu comprei três pacotes, eu não estava precisando, porque ainda tem um pouquinho no estoque, mas eu queria trazer resenhas diferentes aqui no canal, tô com algumas ideias de batalhas de lencinhos. Então eu peguei esse aqui da Isababy, esse eu ainda não usei, essa versão aqui é versão hidratação, ele é muito cheiroso, muito perfumado, eu paguei R$8,00 em um pacote que contém 96 unidades. Esse lenço aqui é o lencinho Use It Baby, eu acho que é assim o nome dele, ó. É o lencinho, esse aqui é refil, tá? Eu não tenho balde, não tenho embalagem, mas lá só tinha desse jeito, então eu comprei assim, e vai ter vídeo aqui no canal, eu vou explicar pra vocês o porquê que eu comprei. Outro lenço é esse aqui também, Isababy. Foi esse aqui, aliás, que eu usei da primeira vez, só que era o pacotão que eu peguei. Esse lencinho aqui, ele contém aloe vera e calêndula, ele contém 50 unidades, também não paguei caro. E todo mês não pode faltar nas minhas compras pra minha filha, são leite, né, composto lácteo, ou se não a fórmula. Dessa vez eu optei pelo composto lácteo, porque tava com preço muito bom, peguei duas latinhas, e eu sempre pego o clique retire, eu acho que vale mais a pena do que comprar na loja física ali pessoalmente, geralmente tem uma alteração de preço, o intestino da Eduarda funciona muito bem com o Nestor Nutri, e eu sempre dou uma variada entre o ninho e entre esse aqui. Se você não sabe a diferença do composto pras fórmulas, tem um vídeo aqui no canal. Troquei a escova da Eduarda, essa aqui é da Condor, foi bem baratinha, eu paguei R$13, e escova tem uma infinidade de marcas, daí você vai olhar o que você acha melhor. Eu já tô usando essa aqui, já é a terceira escovinha que eu uso, gosto muito, ela é extra macia, faz uma boa escovação, tá na fase da galinha pintadinha, fica uma loucura aqui em casa. Então eu acho que ela vai gostar muito dessa escovinha. Cotonete é uma coisa assim, bem básica, né, baratinha, mas a gente precisa comprar, o da Eduarda acabou todo. Peguei esses dois aqui, que são com 75 unidades cada, e como eu já expliquei pra vocês, num vídeo assim, básico de enxovar, onde eu dei várias dicas, lá eu expliquei que eu não gosto daquele cotonete baby, eu compro desse aqui mesmo, o baratinho, que paga tipo R$2, R$3 cada caixinha, esse aqui que eu acho bom. Agora vamos pra presentinhos, pra recebidinhos, a Eduarda acabou ganhando muita coisa, mas assim, teve roupa que já usou, tá pra lavar. Esses dois produtos aqui que também é de higiene, gente, qual mamãe que não gosta de ganhar esse tipo de produto, né? E mamãe e bebê são produtos maravilhosos. É um shampoo, e esse aqui é o condicionador. Eu ainda não tinha usado o condicionador da linha Mamãe e Bebê, mas pelo cheirinho, nossa, achei maravilhoso, o shampoo eu já tinha usado. Esse aqui vai demorar um pouquinho mais pra usar, porque eu ainda tenho um estoque da Adobe, então eu vou ver validade, tudo isso, e aí eu vou passando na frente os que eu preciso usar primeiro, e guardo o que dá pra usar depois. Esse aqui é o hidratante corporal, que ele tem um cheirinho muito gostoso, ele faz uma ótima absorção, é da Abelha Rainha. Ganhei da parceria do meu outro canal, ganhei vários produtinhos de maquiagem, e junto, a Cláudia me mandou esse produto aqui. Inclusive, se você gosta de produtos da Abelha Rainha, eu tenho uma parceiraça aqui, que é a Cláudia, que é da minha confiança. Eu vou deixar aqui abaixo o WhatsApp dela, pra você entrar em contato, fazer as suas compras. Não tem só produto de bebê, tá? Tem maquiagem, tem produto de cabelo, produto de pele, vários produtos baratinhos, assim, excelentes, porque eu já uso há anos a Abelha Rainha, e eu recomendo super pra vocês. O sabonete, eu expliquei pra vocês no vídeo, né, de usados e acabados. Comecei a testar ele, a Eduarda deu um pouquinho de alergia na região íntima, então eu dei uma pausa, quando ela estiver maior, eu volto a usar. Não tem coisa mais básica do que meia, mas é uma coisa que a gente precisa muito, e tanto precisa, que algumas aqui que ela ganhou, tem mais além dessas aqui, que já estão até, assim, pra lavar, porque eu tava precisando mesmo. As meinhas dela tinha um tempão que eu tinha comprado, e aqui em casa eu deixo a Eduarda de meia sempre, assim. Eu gosto de deixá-la livre, sem sapatinho e descalço, mas eu gosto de deixá-la de meias. Chinela ela tira do pé, pra quem for perguntar aí, dá e coloca o chinelinho. Ela não fica com o chinelo no pé, então eu prefiro deixar de meia, que eu tenho certeza que ela vai andar pra tudo que é lado com as meinhas. Eu comprei uma bolsinha pra ela, não comprei muita coisa, comprei uns brinquedinhos, mas já tá tudo jogado pela casa. Só que esse aqui eu queria mostrar pra vocês, que é uma bolsinha, gente. Ai, vê se eu posso com isso. Dessas lojinhas mesmo, Xing Ling, lojinha baratinha, eu paguei, se não me engano, foi 25 a 30 reais, foi uma coisa assim, tá? Esse casaco aqui, foi uma amiga que trouxe de fora pra mim, trouxe da Suíça. Tá até ainda com a notinha aqui, ó, com a notinha não, né? Com a etiqueta, porque eu ainda não tirei, ela ainda não usou, né? Eu até levei pra viagem, achei que ela fosse usar, mas acabou que não fez tanto frio assim. É quentinho, é tipo, olha, é tipo uma capinha de chuva, e ao mesmo tempo esquenta, sabe? Ficou lindo nela, tem um capuz aqui, olha que graça. E essa cor, que combina com tudo. Esse aqui eu tive que tirar do pezinho dela, de tanto que ela tá usando, que é Crocs. Gente, eu não sabia o quanto que isso aqui era bom. E esse aqui, ele fica bem grande, mas ele não sai do pé dela, não machucou, eu deixo de meinha. E você pode colocar aqui na frente, né? Quando a criança já tá maior. No caso dela, eu sempre deixo aqui pra trás. Vale muito a pena. Se você já pensou em comprar isso aqui, e achou que seu bebê não ia usar muito, compra, gente. Ó, vários benefícios, porque é macio, é de borracha, é respirável, porque tem esses buraquinhos aqui, seca rapidinho. Esse aqui que foi um presentaço, esse presente foi pra mim no Natal, foi a minha irmã que me deu. Só que eu considero assim que eu vou usar mais com a Duda até mesmo do que pra mim. Que é essa bolsa aqui, maravilhosa. Que também ainda não tive tempo de tirar, ainda não estreiei ela. Tem uma bolsa aqui, essa aqui também é de fora. A minha irmã compra de uma pessoa que traz de fora, né? Mas essa bolsa, eu vou colocar o nome dela aqui. Quando eu tava fazendo pesquisa de enxoval, eu tava procurando uma bolsa maternidade, e essa aqui era a bolsa que eu ia comprar. Porque eu acho ela top demais. Ela tem um tamanho muito bom. Ela tem vários bolsos aqui na parte de dentro. Ela fica com essa parte aqui mais armada. E daí você consegue colocar muita, muita coisa. Não só coisas de bebê, mas também notebook, equipamentos. Tem de várias cores. E ela me deu essa cor aqui, que é um rosa lindo, né? Maravilhoso. E uma coisa muito interessante que eu nem tinha visto, foi a minha irmã que viu, que ela também ganhou uma dessa aqui. Olha que legal. Aqui vem um cabo aqui dentro, e vem essa parte de USB pra você carregar. Meu marido tava me explicando que eu não sou muito ligada nessas coisas de tecnologia, não. Ele é quem tem demais. Pra carregamento da energia solar. Uma coisa legal também é que você consegue abrir o fundo da bolsa. E aí você pega aqui atrás. Então se você coloca muita coisa aqui dentro, você pode abrir aqui e pegar por trás. A única coisa diferente dessa bolsa aqui, pra bolsa que eu pensava em comprar, é que ela tinha, ela abria pelo fundo aqui, não pelas costas. E ela também tinha uma parte aqui na frente, que era térmica pra você colocar uma madeira, que também é super prático. Então essa aqui foram comprinhas de choval, reposição de estoque, presentinhos que a Eduarda ganhou e também recebidinhos. Se você gostou desse vídeo, eu preciso muito saber, através do seu like, se você compartilhar e se você comentar também. Porque aí eu, todo mês eu volto e gravo mais conteúdo desse tema aqui no canal. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.